E é rosa! Eu sei que é rosa, mas então deixa que eu lembrei... Oi, pessoal! Olha lá! Oi, pessoal! Estamos lendo as maravilhosas cartas que vocês mandam através da Dona Coruja. A primeira carta que a gente vai lê é a cor de rosa, então eu prefiro que... Eu vou ler porque a Doroteia talvez não consiga se concentrar. Muito bem. Quem mandou essa linda carta foi a Jennifer de Assis Oliveira, que é de Caieiras, São Paulo. E ela diz assim... Olá, pessoal do quintal! Olá, Jennifer! Eu sou a Jennifer e tenho 9 anos. Moro em Caieiras, São Paulo. Eu assisto vocês todos os dias. Gosto muito da Filó Borogodó. Uau! Sabia que quando eu crescer, quero ser estilista? Beijos, Jennifer! Uau, Jennifer, que beleza! E ela tem talento! Ela pode ser... Olha o desenho lindo que ela fez da gente! Lindas roupas! Tadá! Uau! Estilista é quem faz esses desenhos assim, de roupas bonitas? Não é quem inventa roupas, cria roupas, desenha as roupas? Não é um estilista? Olha, tem muito talento pra estilista! Olha! Parabéns, Jennifer! Parabéns! 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 Um beijo pra você! E pra todo o pessoal de Caieiras! Parabéns! Ai, que linda! Obrigada! Mandou de volta! E eu tô com uma cartinha linda também, da Silvia Galão de Andrade. Ela mora em Goianinha, Rio Grande do Norte! Oi, pessoal do Quintal da Cultura! Eu sou muito fã da Doroteia e também da Filomena! Oi, que linda! Eu estudo na escola Dona Mariquinha, no Rio Grande do Norte! Mariquinha! Ah, e ela tá pedindo pra mandar um beijo para a mamãe Selma! Um beijo, mamãe Selma! E mandamos dois! Tudo bem, pode usar todos e tem mais! Não é em cada bochecha! É! Ah, ela diz aqui que ela tem nove anos e ela mandou uma carta com um desenho tão bonito! Tadá! Tadá! Olha que coisa mais linda! Nossa! Olha, Doroteia, você e a Filomena, elas são duas princesas no quintal! É? A gente tá com uma coroa de princesa, cada uma, olha! É verdade! Tá lindo! Tem a Minhoquias, o Quelônio e ó, tá ó, você, o Osório e o Tevaldo! O Tevaldo tá com o cabelo parecido com a da Filó! São parentes, né? São parentes! São primos! E olha a Minhoquias e o Quelônio! Muito linda a sua carta! Mua! Mua! E como é que chama a mamãe dela? Ela não fala o nome da mamãe! Ela fala assim, a mamãe Selma! Um beijo Selma! Minha vez de novo! Minha vez de novo! Agora, quem mandou esta carta foi a Luana de Carvalho Mantovani, de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo! E diz assim, olá, meu nome é Luana! Tenho oito anos! Uau! Eu gosto de todos vocês e assisto ao programa todos os dias! Beijos para todos vocês! Beijos, Luana! Além da capta, linda, lá vem o desenhão da Luana! Tcha-chan! Tchã-chan! Tchã-chan! Tchã-tchã! Tchã-d Bassas! Olha só! Olha como a roda está gigante! Sabe que, uma vez eu tive esse sonho, né?, Durotaea! Como assim? De que a roda crescesse muito, muito e pudesse ir para qualquer lugar do mundo rodando aqui! Uuua! Que lindo sonho! E olha, ela realizou o seu sonho nesse papel. Ouuu-ה regulations, amor quita! Obrigado, Luana. Um beijo para você! E, Droteia, caso ele ali e ela lá e tanto pessoal, se alguém quiser mandar uma carta pra cá, como faz? Ué, é só anotar o endereço, olha só. Anote aí. Pega o papel e uma caneta. Quintal da Cultura, caixa postal 11 544-CEP 05036-900, São Paulo SB! São Paulo SB! Tem mais, tem mais, tem mais. Se você quiser olhar a gente, encontrar com a gente lá no site, é fácil. O endereço é cmais.com.br, é uma barra fininha assim, igual aqui, ó, Quintal da Cultura. A gente vai ficar esperando vocês. Isso. Rosa! Não, 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 é pra olhar com os olhos. Não, com os olhos. Olha aí, olha na corulha.